Exatamente, Silvia. A gente todo mundo esperando, né, na expectativa, até porque quando acontece um caso como esse, de uma fatalidade, as pessoas ficam todas ansiosas pra saber como vai acontecer logo depois. No caso do Léo, essa foi uma decisão muito sábia de ambas as partes, até porque essa guarda compartilhada era, segundo o próprio Murilo, a vontade de Marília Mendonça. Vontade que eu digo assim, ela gostava de saber que a mãe estava ali ajudando na criação, até porque viajava muito, e também o Murilo Rufo também participava, sendo ali sempre um pai presente. E aí quem tá em casa se pergunta, como isso pode acontecer, de que forma isso pode acontecer? A doutora tá aqui ao meu lado, vai explicar melhor pra gente, essa guarda compartilhada, como que ela funciona? Claro que depois de um acordo entre as famílias, entre os dois, como que isso pode acontecer? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Bom, a guarda compartilhada, ela tem a previsão, né, e ela é a regra, ao contrário de que às vezes muitas pessoas não percebem, dentro do nosso direito, hoje a guarda compartilhada é regra. E a gente hoje tá observando o melhor dos exemplos da guarda compartilhada, que é aquela definida pelas próprias pessoas que têm afeto e responsabilidade com a criança, né. Então, a guarda compartilhada, na verdade, ela significa que ambas aqueles adultos e o pai é responsável e a mãe, a avó, nesse caso, ela já vive, já convive com a criança, ela já tem essa função na realidade. Olhando o melhor interesse da criança, definem, exercem essa guarda compartilhada, que é divisão de responsabilidade. Não é uma divisão de tempo, a gente não divide a criança ao meio e fala metade pra você, metade pra cá, um dia com um, um dia com outro. Isso não é guarda compartilhada. A guarda compartilhada é compartilhar decisões, compartilhar tudo que é necessário pro bem-estar da criança. Doutora, além de ser uma decisão muito sábia por parte do pai, que é o tutor ali, principal da criança, a gente também tem que deixar bem claro que isso é melhor ainda pra criança. Até porque, como a Marília Mendonça viajava bastante, essa convivência com a avó já era uma coisa muito presente. Então, isso é justamente pensar no bem-estar do menino também, do Léo, nesse momento, né. Isso mostra, reflete um sinal de maturidade familiar, né. Você entender, olhar para a criança e fazer o que de fato ela precisa. A criança precisa de acolhimento. Neste momento, essa criança precisa ser olhada. O direito, na verdade, da guarda compartilhada é da criança. E, realmente, nessa realidade fática que se mostra, que vem, e diante dessa manifestação de ambos, isso exatamente celebra o que o nosso direito quer que seja feito. O melhor interesse da criança. Como ela fica melhor? Com ambos participando e compartilhando os cuidados dessa criança. Doutora, só pra gente finalizar, pra você explicar melhor, né, quando a gente fala de guarda compartilhada, geralmente a gente entende entre pai e mãe. Mas, nesse caso dessa tragédia, essa guarda, ela pode ser compartilhada com a avó, com o vô, com o tio, quando há esse acordo, não é isso? Isso. Quando há, realmente, a realidade da criança, quem de fato convive, né? Com a ausência da mãe, como a gente percebe nessa partida precoce, realmente o poder familiar está com o pai. Ele é, de fato, com o pai. Mas, na prática, na vida real dessa criança, a avó também participou até este momento e deve continuar participando ativamente. Então, mesmo ela não sendo mãe, ela sendo avó, poderia até ser uma madrinha. É bom pra criança que se aplique a guarda compartilhada. O nosso direito diz sobre isso. Compartilhar responsabilidades pelo bem-estar da criança. A guarda compartilhada é isso. O tempo e como eles vão conviver vai depender da necessidade que eles entenderem, como eles perceberem que essa criança precisa de um e de outro a cada momento. Silvia, reforçando aqui, eu sei que você temperou aí pra falar, vou deixar você perguntar, mas reforçando aqui, né? O que ela disse é um ponto que chamou muita atenção e é justamente isso. É um sinal de maturidade, tanto do pai, das famílias envolvidas, até porque o direito não é do pai, ah, eu tenho esse direito. O direito é da criança de ter o melhor, como é esse caso. Silvia. Tudo bem, minha flor, com você? Boa noite, Silvém. Graças a Deus. Meu anjo, eu não quero ser indelicada e, pelo amor de Deus, telespectador, não me compreendam mal. Mas a gente sabe que isso, em algum momento, vai ser tratado. A gente sabe que a Marília até acabou soando aí de uma forma bem alta na imprensa em geral, em nível nacional, aí, e não somente em programas de fofoca, mas em programas sérios, de que ela teria uma fortuna aproximada em 500 milhões de reais. Nesse caso, o herdeiro, naturalmente, é o filho. Mas como é que funciona quando uma pessoa morre de uma forma tão trágica, não deixa, por exemplo, um testamento, eu não sei se ela deixou algo desse tipo, pode até ser, porque esses cantores vivem viajando muito de avião, alguma coisa desse nível, de carro aí, em estradas onde o avião não há pista para pousar. Como é que funciona isso agora, eu digo, em relação a essa criança? Bom, eu realmente não tenho como comentar a realidade mesmo da família da Marília, mas, na situação, o único herdeiro dela é, de fato, o filho. Agora, a gestão de patrimônio, a sucessão, que é como a gente chama, esse momento que eles vão passar, o ideal é que as pessoas envolvidas realmente entrem em algum acordo. Mas o que o nosso direito preconiza é que o herdeiro é que tem realmente direito àquela herança. E sendo, tendo o pai vivo, o pai é o responsável legal pela criança. Agora, nessa situação que a gente está vivendo e sendo hoje, a guarda vai atrair responsabilidades também. Então, comentar um caso em andamento é preciso, concordo-se bem, é preciso muito respeito, muito respeito, que é um momento muito dramático, mas o importante é que as pessoas se fortaleçam com boas informações e olhem sempre para o que interessa que é para a criança. Silvia, e um detalhe, até, chamando aqui para essa conversa, é que essa conversa de agora, de compartilhar essa guarda, já mostrou aí uma maturidade por parte do pai, né? E eu tenho certeza que quando for se tratar também, pelo menos a gente espera, desse tema, que é um tema muito delicado, mas inevitável, eu acredito que a família acaba também, né, durante uma conversa, resolvendo essa situação da melhor forma possível para a criança, onde todos sejam envolvidos aí com responsabilidade. Silvia. Silvia.